Foi realizado na manhã de hoje, na sala da presidência da Câmara Municipal de Mossoró, uma reunião do projeto Câmara Mirim, onde alunos de colégios públicos e privados de Mossoró são eleitos como vereadores mirins e podem participar de atividades na casa. O projeto é desenvolvido pelo parlamentar Narcísio Silva, que explica que o grande objetivo é de que os jovens tenham consciência política. Na verdade o intuito não é das crianças em si ajudar nossos vereadores, mas sobretudo dá uma grande contribuição para a sociedade no quesito de formar uma consciência cidadã. E é esse grande exemplo que esses adolescentes têm nos dado, de que mesmo na tenra idade ainda, mas que já demonstram a capacidade muito madura de julgar o contexto social e político que estão vivenciando. E a ideia do projeto é essa, justamente provocar também vocações à política, porque esses jovens de hoje serão justamente os autores que ocuparão todos os espaços da sociedade amanhã. E o investimento que precisa ser necessário fazer, justamente proporcionar o conhecimento a partir de agora nesta base. Então aqui hoje se reúne os vereadores e vereadores mirins já eleitos para justamente se organizarem e assim eleger entre eles a mesa diretora para a sessão que será dado posse a eles no dia 23, no plenário da Câmara Municipal. Esta é a terceira edição da Câmara Mirim. O professor Manuel Dantas engrandeceu o projeto. Eu acho que isso é uma importância, porque nós estamos agora nessa questão de dificuldade política, mas esse projeto já é o terceiro ano, a Mossoró inteira já conhece. E as escolas ficam bastante agradecidas por o vereador Nascido ter essa iniciativa de chegar até as escolas com proposta de cidadania. Isso tanto é interessante para os alunos que têm essa aula de cidadania, assim como os professores também têm os seus conhecimentos a colocá-los diante da comunidade. A aluna Sandriele Xavier da Costa, que é vereadora da escola Celina Guimarães, afirmou que se motivou após conhecer um pouco do projeto das edições anteriores. Sandriele, o que foi que te motivou a querer ser vereadora lá da escola? Foi o desenvolvimento dos alunos que, quando entravam aqui, participavam, gostavam e aprendiam. Foi o motivo mais. Na escola, conversaram com você? Como foi por indicação ou foi porque você queria mesmo? Foi porque eu queria, já tinha visto várias pessoas participar, gostei do projeto e quis seguir em frente. Tem algum dia, quem sabe, ser vereadora aqui mesmo? Mas é claro. O assessor de comunicação Everton Lima é o que coordena o projeto ao lado do vereador Narcísio. Ele ressaltou que em tempos onde o país vive uma crise política, o projeto Câmara Mirim é uma luz para o Brasil. Em tempos de crise política, o projeto Câmara Mirim se torna uma luz para um momento mostrando que é possível fazer e vivenciar uma política de verdade. Esses alunos dentro da escola já têm uma oportunidade de vivenciar a eleição de fato e votar no seu coleguinha de sala, aquele que tem mais capacidade de liderança, aquele que tem mais habilidade. E a partir daí, confiar que aquele colega possa levar projetos, ideias interessantes em que vão transformar realidades. Everton também destacou que as crianças no projeto se tornam vereadores de fato e podem até mesmo discursar a tribuna. No projeto eles viram vereadores de fato. E como vereadores de fato, eles têm a oportunidade de subir até a tribuna, discursar, apresentar seus projetos, apresentar sua opinião. Eles irão seguir o regimento interno da Câmara Municipal, da sessão, abrindo a sessão, votando os projetos, apresentando os projetos de leis, as solicitações para a comunidade. Beatriz Nayane, vereadora da escola Genildo Miranda, da comunidade Alagoinha, gostou do projeto dos anos anteriores e por isto resolveu participar da terceira edição. O que te motivou para querer ser a vereadora da escola? Assim, porque ano passado eu já tinha vindo, só que eu vim só acompanhando a vereadora. Aí eu achei legal o projeto e me convidaram para ser como vereadora este ano. No dia 23 de maio será realizada a posse dos vereadores Mirins, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Mossoró. Já no dia 25 de novembro acontece a entrega dos certificados.